A partir de agora, na sua JR Rádio, você vai ficar sabendo das principais notícias da Bahia, Brasil e do mundo. Programa É Hora de Notícias, com Wilson Novaes. Bom dia, meus amigos. Começando mais um programa Hora de Notícias, direto aqui dos estúdios da JR Rádio. Segunda-feira, começando aqui o mês de novembro na nossa rádio e a gente chega para trazer notícias, passar as informações do que teve no final de semana. Final de semana marcado pelo Enem e muitas outras notícias que vamos comentar agora aqui com o jornalista Wilson Novaes. Bom dia, Wilson. Bom dia para você, Rony. Bom dia para o pastor Jefferson, que está aqui nos dando o prazer da visita, está aqui na nossa recepção. E um abraço a todos os amigos, todas as pessoas, que Deus proteja a todos. Estamos aproximando o final do ano, né, rapaz? Passou violentamente rápido, né, diríamos assim. E nós já estamos chegando aí ao mês último do ano praticamente, porque o penúltimo passa numa rapidez para chegarmos a dezembro, que é o mês aí que você já tem aí festas natalinas, promoções, já pensando em dois mil e vinte que está vindo aí a galope, a coisa segue e a vida continua e a gente torce aí para que todo mundo tenha muita paz, que tantos problemas. É sempre o pedido que a gente faz e sempre pede a Deus a protestar para que os anos melhorem as coisas, né, a sociedade, ela cresça em termos, eu não falo nem crescer populacionalmente, não, mas cresça em termos do que pensa em relação ao semelhante, tudo isso. E nós estamos aqui para mais um programa, né, Hora de Notícias, falando do que aconteceu nesse final de semana, né. E o Enem movimentou muita gente, não foi, meu caro Brian, né, aqui na cidade de Quer, por exemplo, os locais onde foi realizado ontem, sete, meia, oito da noite, ainda tinha muita gente movimentando aí para saída, para ir embora e tal, família chegando. Ali meu ponto assim de observação sempre é a FTC, o campus que eu passo ali, ali ficou interditado, a polícia esteve lá para organizar, né, a saída do pessoal, é uma festa bonita, eu acho o Enem, assim, um dos momentos sublimes da educação, né, que acontece todos os anos. Domingo já tem a nova prova, né, onde foi a redação, a redação lhe surpreendeu, um tema que você tirava de letra, né. Você tiraria de letra se fosse fazer, porque você gosta de cinema e agora eu estou vendo, rapaz, eu estou vendo aqui o seguinte, o pessoal está criticando, sempre tem, né, porque o Enem desse ano não tratou de dois temas, a ditadura militar e a população LGBTI, diz que mereceria ser tema, mas cada ano não há coisa, esse ano resolveram, né, discutir um tema, apesar de que esses são assuntos também, questões sociais do dia a dia, mas já tem críticas aqui, né, e tivemos também a questão da caneta azul. Caneta azul. Que deu Ibope, o cara já fez publicidade, rapaz, o Maranhense, né, ele entrou numa rede de, com publicidade, ele entrou na rede, deixa eu ver, Estácio, com uma publicidade que ele dizia, ele cantava a caneta azul, depois, pessoal, o Enem com a caneta preta, quer dizer, tudo, essa tecnologia que a gente falava há pouco, viu, pastor, se quiser dar uma chegada aí pra bater um papo com a gente, a tecnologia, o pastor Jefferson tá aqui com a gente, bom dia, pastor. Bom dia, Wilson, bom dia a você, que está aqui sintonizado. E lembrando que é pastor e radialista, né, de formação profissional, mas é, né, a tecnologia, ela realmente é algo que a gente não dá nem pra acompanhar, né. É verdade, um ser desconhecido, né, e pega um memezinho, uma música de forma despretenciosa, ou não despretenciosa. Às vezes pro bem, às vezes pro mal, né. Ali tem toda uma intenção por trás, né, faz você ver a velocidade da internet, né. Isso pro bem, e às vezes funciona também pro mal, né. Eu vi aqui uma crítica enorme à cultura brasileira por viralizar essas coisas e tal, mas eu acho assim, pegou, colou. Faz parte. Faz parte. Eu vejo assim, da mesma forma que ele deu essa subida, é um maranhense, é uma pessoa simples, né, Manoel Gomes, ele também apaga, também como outros já apagaram, né, Some da mesma, da mesma proporção. É. Ele tem a cabeça no lugar pra aproveitar esse momento. Chamar os 15 minutos de fama. Os 15 minutos de fama. Quem não gosta dele? Pode render. É. Tem a tal da Geisa, Geise. Lembra do vestido rosa? Da menina que viveu o Buda. Na universidade, o Buda. Isso se perpetuou, já vai fazer alguns anos. Ela já fez novela, já fez esse tal. Então ela tá esticando esses 15 minutos aí, até o dia de hoje. Outras pessoas já sumiu, desapareceu, ninguém lembra. Ninguém nem ouve mais, não vem nem falar. Eu vi uma entrevista dela semana passada na Jovem Pan, pra você ver, falando sobre o caso ainda, perguntaram, e aquelas pessoas lá, você já fez as pazes? Ela falou, não, ninguém vai me perguntar, eu quero que todo mundo se lasque. Foi a opinião dela. A opinião dela sobre o caso. Foi tudo que ela talvez não queria naquele momento, mas que terminou pra ela, mudou a vida dela. Algumas situações, elas são muito bem estrategicamente feitas pra isso, como é o caso da Caneta Azul. Mas o caso da Geisa, não. Ela, a coisa aconteceu de que ela nem imaginava que ia ter essa repercussão toda. Ela sofreu uma ofensa, de alguma forma, é isso. A opinião pública acaba sendo um fator determinante pra que a coisa pegue ou desapareça, né? Se cai no gosto do público e aquilo vai se repetindo, se reproduzindo, potencializando, o resultado é que esses memes ficam aí por algum tempo. E alguém tenta pongar. Eu vi um cidadão lá da mesma terra do Manuel Gomes, que mandou tatuar o rosto de Manuel Gomes, o Manuel Gomes, da música Caneta Azul, no corpo dele, porque ele entende que o cara levantou o astral da cidade, uma cidade pequena que o Brasil fala hoje o nome dessa rede. Ele disse, tenho orgulho desse meu conterrâneo, aí mandou tatuar, mas o dele não viralizou muito não, rodou aí, mas acho que ele ficou nisso aí. Agora o Chico Salles fala aqui, ó, bom dia, amigos, eu só queria o pincel azul. É, porque ele é um pintor. Pintor, saiu na matéria recente na TV Sudoeste aqui, o Chico Salles está de parabéns. É uma figuraça. É uma figuraça. Convidado. GQN. Ele, na verdade, não é GQN. Ele casou com a GQN e mora aqui há anos, é médico veterinário, trabalhou, ele veio para a inspeção federal aqui e ficou, foi ficando e hoje está aqui. Acho que não sai não, viu? Não sai mais não, né? Gente boa, Chicão. Gostou, gostou. Agora, Wilson, você começou falando sobre o Enem, aí o ministro da Educação, né, o Abraham Weintraub, que tem esse nome complicado, ele fala, Enem não é para polemizar. Então, a opinião dele é que ele disse que ele não escolhe as questões da prova. Sim. Muita gente reclamando que não teve questão LGBT. Quem coordena é o Iné. É, não teve questão LGBT, não teve questão sobre a ditadura militar. Ele falou, ó, não sou eu que participo das coisas, das questões. Então, que ele, na visão dele, nas provas antigas, a visão era exatamente polemizar, trazer um assunto assim que ia ficar a sociedade debatendo, coisa do tipo. Ele disse que não, que o foco é educação de fato, o que você aprendeu no colégio e coisa desse tipo, né? Tem gente que não concorda, tem gente que não concorda. Pois é, o do Enem, assim, o que te chamou mais atenção, ainda voltado para a questão da internet, né, das redes sociais, foi que alguém, e dizem que foi um aplicador de prova, conseguiu fotografar uma prova, porque, terminantemente proibido, um dos candidatos entrar em qualquer ambiente com um celular. Verdade. E alguém chegou e fotografou. Mas já rastrearam, e pelas provas que estavam em mãos, viram que foram provas de alunos que faltaram, pelo código que aparece, que faltaram. Só quem teria contato com essas provas que faltaram é alguém que estava trabalhando como aplicador da prova. Então, descobriram que foi em Pernambuco, e essa pessoa já está na investigação da Polícia Federal. É, mas eu soube também que não houve comprometimento, né? Não, ainda bem, né? Porque imagina, 5 milhões de pessoas... Não, você tem um, não é uma pessoa só, você tem um gasto, uma logística pesada, né? Anular tudo isso aí, você já pensou... Por conta de uma brincadeira, ou de uma maldade até, né? Uma maldade. Maldade, ó. E adirar o público. É verdade. Você anular essa quantidade de... Vamos anular e começar... Isso é um prejuízo... É um prejuízo enorme. Enorme, enorme, é verdade. Tem razão total, mas é como nós falamos no início desse bate-papo. As redes sociais, a internet e tal, ou deem a denominação que quiserem, ela é boa? É. Favorece, favorece. Agora também prejudica, né? Certo. Prejudica muito. O que se joga na rede social, fala-se mal de uma pessoa, sem comprovação, denuncia-se, depois que vai ver que não é aquilo, a pessoa já está numa situação, né? A pessoa ou a instituição enfrentando sérias dificuldades, né? Você é de um tempo, Wilson, em que assassinaram a reputação de uma pessoa, demorava-se um tempo, porque se fazia isso através de bilhete, de carta, que se culpava. Até alguém acreditar mesmo. Até a pessoa acreditar, isso dava um tempo, né? Hoje é uma questão de segundos, né? É verdade. Você pode assassinar a reputação de uma pessoa, ou pode fazer essa pessoa se tornar famosa em todo o Brasil. O pastor Jefferson, quantos anos, imagino, nós, cada um de nós, na nossa atividade, na vida, levamos para fazer um nome pessoal, que é a nossa identificação, ou de uma empresa, ou de uma empresa. Uma logomarca, né? É, para isso não é fácil. Está consolidada no mercado. E acaba, pode acabar assim, em questão de fração de segundo, né? De segundo. É a tecnologia que chegou para ficar. A tendência é que isso vai se tornar muito mais feroz, né? Muito mais potente. A cada dia que passa, 5G está chegando aí, diz que é algo revolucionário. Se hoje, olha que a gente está aqui no interior da Bahia, capengando com 5 megas, com 10 megas, né? A nossa internet ainda é fraquinha. Muito fraca. Se você chega na capital hoje, você tem uma velocidade muito maior. No primeiro mundo já existe a 5G. Basta você pensar e o celular, o computador, já lhe dá a resposta do que você está pensando. Então, imagine isso quando chegar nas nossas mãos. Nós temos uma potência de comunicação, mas talvez na mão de muita gente totalmente desqualificada. É verdade. É incapaz, maldosa. Hoje eu estava lendo na rádio Povo, há pouco, fazendo o programa lá, a primeira página, e a gente lendo sobre uma empresa, uma suposta empresa, que reúne mulheres na rede social, 15, grupos de 15, e diz que faz essa empresa fora do país, cirurgias corretivas, mulheres que querem fazer alguma cirurgia, grupos de 15. Pagam a inscrição, 50 reais, e aí vai pagar por 65 meses, 650, não, de 175 a 300. A cada dois meses, uma é sorteada e vai fazer a cirurgia. E eles mostram as fodas que fizeram e tal. Só que um bocado de gente, isso foi ontem no Fantasma, nunca conseguiu chegar lá, e umas ainda disseram, vou continuar pagando, porque eu não quero perder o que eu já coloquei. Não existe. Não existe. É, rapaz. Isso nas redes sociais, né? Isso que é no mundo todo. E aqui no Brasil já tem um bocado de gente nesses grupos, esperando o dia. fazer essas cirurgias plásticas. Vai e volta, o ser humano ainda tem o poder, a capacidade de acreditar nessas coisas, né? Sim, sim. As pirâmides, né? Sim. É incrível que essas coisas se repetem, né? Na era da informação, está todo mundo assim, não é incrível isso, né? Mas não seria porque a gente, sempre porque a gente gosta do dinheiro, precisa dele, né? Eu não digo nem gostar. Gostar se guardava, é necessidade. Acho que é por isso, não é não? Alguma coisa que o dinheiro... A facilidade de se ter a coisa, né? De se acreditar naquilo que é possível, sem um esforço, sem uma espera. Tudo é muito rápido, né? E o 171, ele sabe que isso é intrínseco, né? Aonde ele... Na nossa natureza, né? Aonde ele vai chegar. As pessoas gostam de coisas fáceis, né? Mesmo duvidando, as pessoas ficam com o pé atrás, mas... É, eu estou precisando, é fácil, é rápido. Eu vou gerar esse dinheiro, né? Num lucro de 20%, de 30%. Em seis meses eu já triplico isso aqui. E aí está o golpe. Pois é. Nossa amiga aqui, Inode... É Inode, é? É Inode ou Inode? É Inode ou Élito. É Inode ou Élito. Eu até vejo uma empresa aí com esse nome. Ele diz aqui, ontem no término da feira do Joaquim Romão, é a feirinha lá do Largo, né? Mudando aqui um para um outro assunto. A sujeiro, o mau cheiro, tomou conta do local. Eu vou passar aqui para ele a seguinte informação. A gente está desde cedo lá na rádio. E ontem eu recebi as imagens. A feira imunda mesmo. Muito lixo acumulado. E fui lá, até porque um amigo meu também estava por lá e me ligou. Vem ver aqui. Quando a gente chegou, coincidiu, foi no momento que a prefeitura também chegava com o pessoal da Alocar. E eu vi fazendo a limpeza, retirou e hoje pela manhã o cidadão que mora lá me passou a informação, o Élito, que a limpeza tinha sido feita. Então, eu quero apenas fazer essa justificativa do que você está reclamando. Realmente, a situação era essa. Mas foi feita. Ele disse que não houve a limpeza. Ele está dizendo hoje. Mas eu vi fazendo lá. Se não terminou, paciência. Mas o que eu vi, isso sim. Agora, Wilson, fazer uma pergunta aqui para o pastor, que é uma curiosidade minha. A gente acabou de sair do mês de setembro amarelo, mês sobre prevenção, suicídio. E pegando esse gancho com a tecnologia que a gente está vendo, que as pessoas estão cada vez mais ligadas às máquinas, parece que todo mundo está virando meio que o robô. Não tem tempo para pensar sobre a sua vida, trabalhar as emoções, os sentimentos e coisas do tipo. E a gente teve em GQR números muito tristes do aumento de suicídio, coisas desse tipo. E, antigamente, o número alto de suicídios era em países de primeiro mundo. Verdade. Onde as pessoas tinham tudo e ficavam, parecia que não tinha nada. E tinha perspectiva de vida. Exatamente. E agora veio cá para os trópicos, onde tem países mais humildes, como é o caso do Brasil, e está aumentando muito esse número de suicídio. Como você enxerga isso, pastor, esses tempos atuais, esse dado horrível que está acontecendo por aqui? A gente percebe que não dá para a gente padronizar um fator único que gera a questão do suicídio. Eu digo assim, suicídio é fruto apenas de quem é rico demais, não tem necessidade, entra no ostracismo e aí a vida perde o sentido. Não dá para você padronizar, porque está provado que nos países carentes, subdesenvolvidos, você tem um índice alto. A suicídio é para pessoas de uma faixa etária, não é mais, porque hoje nós temos jovens saindo já da idade, da adolescência, no meio adolescente nós temos também essa questão de suicídio. A variação é muito grande. Numa era tecnológica, a gente percebe que também o fator de internet, rede social, acaba influenciando para essa taxa que aumenta a cada dia. Ô pastor, eu estou me habituando a ver um programa na Sky, é os sábados, pela manhã. É um programa, eu esqueci o nome, reúne religiosos e estudiosos de várias religiões. Especialistas. Especialistas. Evangélicos, espíritas. Mas é muito bom, cientistas, católicos, umbandistas, tudo, ateus, tem um grupo de ateus. E um dia desse estava discutindo isso do suicídio. Aí eles pegaram um ótico e diz assim, o suicídio tem a ver com perder a fé em Deus e tal e tal. Aí o ateu falou assim, olha, eu não acredito em Deus. Nunca pensei em suicidar nem de matar ninguém, nunca fiz nada desonestamente com ninguém, nunca pensei em fazer nada de mal com alguém, é o contrário. Nós temos um grupo que ajuda pessoas e tal e tal. Eu acho que o foco exato, ele, né, estou pegando pelo gancho, a gente fica aprendendo, né? Não que eu vou aprender com ele, perder minha fé em Deus, porque isso está dentro de mim. Mas eu vou dizer assim, é realmente, tem umas conceituações a você observar, né? Às vezes a pessoa, não sei, perde o amor a si próprio. Eu não, até eu não posso fazer essa defesa. É a si próprio, porque o mais importante que nós três temos aqui, de tudo que temos, a vida, né? A vida. Você pode ter dinheiro pra caramba, ter tudo que você quer, mas se tiver mãe doente e tal, morre. Não é? E a vida é finita. Então, se você perdeu aquele desejo de viver, a única coisa que você pode fazer é testar. Não seria mais ou menos isso? Você vê aí mais uma variante. É. Mais uma vertente. Porque se alguém chegar e dizer, não, todo processo de suicídio é falta de amor próprio. Não, todo processo não é falta de amor próprio. Não é verdade. Nós sabemos aqui que recentemente houve uma pessoa na cidade que cometeu suicídio. suicídio e as malditas línguas dizem que esta pessoa cometeu suicídio porque ela estava presa na mão de agiotas. Sim. Estava devendo muito e ela estava angustiada, sufocada. Foi pra um determinado local aqui e lá cometeu suicídio. Então, existem pessoas que elas são... Uma fuga, né? Uma fuga da realidade. De um problema seu. Não tem um jeito. Então, aí você percebe que o suicídio foi esta causa. A menina que cometeu suicídio de um jiquezinho na Avenida Presidente Vargas recentemente, há quem diga que foi uma desilusão amorosa. Ela não teve lastro emocional pra administrar aquela perda. Tudo isso. A frustração foi grande e ela entendeu que o caminho era o suicídio. Que não tinha mais razão pra ela... É. Então, assim, viver ou encontrar em outra pessoa o sentido de amar de novo. Então, eu como pastor, como líder espiritual, eu sou muito cuidadoso em relação a isso. Inclusive, quando o suicídio acontece, no meio daqueles que professam fé em Deus, que são religiosos. Eu não gosto de ir pela linha da fatalidade, do julgamento, do radicalismo, porque existe uma história, existe uma razão, existe um porquê. Não se justifica. Se tivesse a oportunidade de conversar com aquela pessoa depois de voltar, por que você cometeu isso? Se arrependeu? Não se justifica, né? Mas é realidade nossa, do dia a dia. Isso, infelizmente, associado ao mundo tecnológico, ao mundo online, vai se potencializando. Porque é um descarte, uma desvalorização da vida. Muito grande. Infelizmente, o índice de suicídio, a partir deste momento, infelizmente, é uma realidade. Mas não só o suicídio, como doenças como depressão, ansiedade, que... Que são caminhos, né? Afeto, né? São terrenos que vão se preparando para se culminar nessa questão. E aí cabe, Wilson, uma palavra de advertência aqui. A gente precisa voltar novamente a nos humanizarmos. Porque, de um tempo para cá, a gente está perdendo a nossa humanidade. Estamos nos tornando seres cibernéticos, descartáveis. E a gente precisa voltar a ter atitudes simples que potencializa e fortalece a nossa humanidade. Que atitudes são essas? O bom dia, o abraço, o aperto de mão, o olhar no olho do outro, sabe? Hoje já não se tem mais esse tipo de coisa. O bate-papo gostoso, onde você não tem necessariamente que cobrar nada de ninguém. Eu sou da época, eu não sou tão velho assim, não vou comparar você, né? Você já tem alguns carnavais, alguns velhos aí, né? Mas eu sou da época que a gente ficava na porta de casa, jogando conversa fora com o vizinho. E era uma conversa saudável. Porque era uma terapia em grupo, mesmo não tendo nenhum psicólogo ali, nenhum psiquiatra, nenhum psicanalista, entendeu? Ninguém faz isso hoje. Nós estamos embernados dentro do nosso quarto. Nós temos um mundo virtual em que lá você interage com dezenas e milhares de pessoas que você não conhece a cor, o cheiro. Não tem humanização das nossas relações. Então, o ser humano não foi feito para viver no isolamento. O isolamento já é um atestado de suicídio existencial. É verdade. E Brian levantou a questão do mês, né? Do suicídio, assim que é focado, que é o setembro amarelo, né? É. Tivemos agora, no mês de outubro, que encerrou. Outubro rosa, né? Outubro rosa voltado para o câncer de mama. E hoje, né? Hoje que é o primeiro dia útil, né? Assim, não. Tivemos a final de semana, mas hoje o primeiro dia, assim que do... Do... Novembro azul, novembro azul. O novembro azul é voltado para outra doença que afeta muitos homens a partir de uma certa idade, mas é interessante a prevenção, que é o câncer da próstata. E eu estou recebendo, nesse exato momento que a gente conversava aqui, tem uma programação de uma feira de saúde que começa amanhã e vai até quarta-feira, voltado para essa questão que a prefeitura vai também ter uma programação, mas eu já recebo aqui uma programação da Fundação José Silveira, Santa Casa de GQR. Feira de saúde voltada para os homens, né? O novembro azul, com clínico geral, cardiologista, odonto, raio-x, exame de sangue, PSA, urologista e aferição da pressão arterial. Então, hoje e amanhã, e a gente vai aguardar aqui também a Secretaria de Saúde que vai nos passar a programação para essa data, agora sempre as cores, né? Para marcarem assim, setembro, outubro, agora... Você falou Secretaria de Saúde, o Secretário de Saúde está assistindo a gente, falou aqui bom dia, equipe da bancada, um abraço a todos vocês, mandou agora mensagem e falou talvez estejamos precisando um pouco mais de Deus nos nossos corações, do Secretário de Saúde, Vitor Lavinsky, que está acompanhando aqui o Hora de Notícias, e também o Chico Sales. Amigos, gostei desse pastor, é diferenciado, parabéns, é disso que precisamos, está aí o primeiro do Chico Sales. Valeu, Chico, um abraço para você. Eu tenho, assim, nessa convivência de rádio, né? Agora com esse outro trabalho aqui que é mais na internet, eu tenho entrevistado alguns pastores e tenho observado uma nova geração, tudo é da safra, né? Uma nova geração de pastores, eu até converso muito isso com o meu amigo Éder, que é um parceiro de trabalho, que tem mudado muito alguns conceitos, e existiu um conceito muito fechado. Arcaico. Arcaico de padres e pastores, religiosos de uma maneira que são, na verdade, conselheiros espirituais. Ninguém, e eu ouço de vocês, já ouvi seu, daquele, o presidente, como o nome me foge o nome agora, Alexandro, e eu ouvi dele também, essa ideia, ninguém é o mensageiro de Deus, é o Deus em pessoa aqui na Terra. Está acima do bem e do mal. Do bem e do mal, né? As pessoas começam a mudar esses conceitos e serem entendidos assim. Então, eu acredito que o pensamento do Chico é justamente isso. Ouvir de um pastor, jovem, mas uma visão mais ampla, mais pessoal e tal. É isso que realmente chama muita atenção, né? É, assim, você tem que se desarmar, né, rapaz, sair dessa redoma, dessa espiritualidade que parece que elimina de você. O dono de uma verdade única, né? É uma espiritualidade que elimina de você a sua humanidade. Você está lidando com gente, e gente tem que ser gente para trabalhar com gente. É verdade. Entendeu? Não pode ser um semideus, um ser intocável, até a sua forma, a sua postura. Formal, distante. Olha, isso aqui é de outra religião, é meu inimigo. É, meu adversário. Eu não quero falar com ele, é meu adversário. Acabou isso. Acabou isso. Você tem que repensar seus conceitos. Sentam na igreja, um pastor, um padre, um espírita, um de qualquer religião, um de qualquer denominação, conversam. Não tenho dificuldade de sentar com ninguém. Isso é muito bom. Não tenho dificuldade. Novembro Azul está aí, e eu lhe digo, 48 anos de idade, desde os 45 eu já faço o meu exame de dor. Claro. Importante. Não tenho dificuldade em relação a isso. Preservação da vida. Não perdi a minha masculinidade, entendeu? Minha viralidade, não perdi nada disso. Estou aqui, e alguns homens precisam encarar isso de frente, né? Precisa ser homem, de fato, para entender a necessidade. A primeira vez não é fácil, não. Não é porque, assim, é nossa cultura, né? É nossa cultura. É enraizada ali, né? O avô, o pai passa aquela coisa para a gente. Mexe em qualquer coisa. Aí, não. Os amigos, né? Quem não fez também cria aquele mito. É verdade. Você vai sendo doutrinado dentro desse ambiente. Mas é sua saúde que está, meu irmão, em jogo. Claro, claro. Entre a sua brutalidade, a sua ignorância, a sua masculinidade tóxica e a sua saúde, eu fico com a minha saúde. Com a saúde. Eu quero ter o prazer. Até porque quando você está doente, você não tem mais controle de nada. Acabou. Acontece tudo assim. Você fica ali em cima da cama, a enfermeira pega você, joga pra lá, joga pra cá, entendeu? Não mexe em você, na frente e atrás. Onde vem que quer, pra lá. E você não tem reação nenhuma. Pois é, pra falar nisso aí, viu, já estamos agendando essa semana com o urologista. Ele é cadeira cativa, mas deu uma subida, né, doutor Eliard Ávila, pra vir falar aqui sobre esse mês, essa importância desses exames. Ele sempre é nosso convidado aqui. Ele vai falar sobre esse novembro, que a gente está conversando aqui com o pastor Jefferson, mas que é um momento, cada momento desse é simbolismo mesmo. Não é que só seja em novembro. É sempre, é o ano todo, né, a pessoa tem que ter esses cuidados. Mas esse mês de novembro é muito focado aí no exame da próstata, né, que é feito por homens, né, o exame da próstata é feito por homens, pessoas do sexo masculino. E é fundamental que isso seja feito mesmo. Você vê que o homem tem muitos problemas pra cuidar da saúde, né? Estava vendo uns dados aqui que metade dos homens aqui do Brasil nunca foi no urologista. Você vê que a menina, 10 anos de idade, a mãe já leva no ginecologista. E tem muitos que só vão por influência da esposa, o valor forçado. E briga ainda pra ir. A esposa tem um papel fundamental nessa questão aí pra desconstruir esse pré-conceito, né, e ser essa facilitadora pra que seu companheiro, seu esposo, seu marido... Tem a coragem. Tem a coragem de ir lá, né, e assim, não adianta você apenas ficar na ideia de que vou fazer o exame de sangue, né, o PSA, né? PSA. Tá resolvido. Não, não. O 100% é você fazer o troque. O PSA chama... Isso eu tô falando porque eu entrevisto sempre. Ele chama atenção, a depender, né, mas ainda o exame... Quem sabe um dia vai acabar isso, né? Tecnologia aí, a medicina avança, e bude a ciclo... Mas atualmente é o toque, é o dedão mesmo. É o dedão. É o que funciona. E interessante que eu... Há alguns anos até eu jogava bola com a turma já de coroa, sempre, todo sábado. Tinha um babo e tinha um... Esse assunto sempre... Porque tinham dois urologistas que jogavam com a gente. Aí tinha um que dizia assim, eu não vou dizer o nome dele, mas é seu amigo. É meu, é de todo mundo. Eu vou fazer exame com esses caras aqui, nada. Eu vou ir em tal lugar pra eles não saberem que eu fiz. Porque eu disse que depois não tinha coragem de caralho. Tem dificuldade. Tem nada a ver. Uma grava com o doutor Francisco. O doutor Francisco é o urologista. Esse ano já fiz com ele. É um profissional de mão cheia. Gente que é, o Itabuna. Que é. Ah, porque eu conheço o Itabuna. Ele traz serviço ali no prazo. Sim. É, persocorro e tá aqui também na clínica aqui do Mandacaru. Certo. Então, é um profissional de mão cheia. Um abraço pra ele. Pois é. Então, queridos, vença o preconceito e vá cuidar porque o câncer não é brincadeira. Não é não. E nessa região... Avasalador, né? Nessa região, quando você entrar no processo de tratamento, a coisa é muito mais complicada. Muito mais complicada. É, ontem a gente, quem teve a oportunidade de ver, eu não sei, o senhor viu, tava na igreja, possivelmente, mas ontem foi entrevista com o Covas, prefeito de São Paulo. Prefeito de São Paulo. O cara de 37 anos, tá com câncer. É. Ou a gente vê o sofrimento que aquele rapaz tá passando, né? Não é de próstata, não. Não. Mas é complicado, realmente. E ele colocou a cara mesmo. E descobriu, assim, de forma acidental, né? Foi, né? Ele foi pra fazer um outro exame. E descobriu. E lá percebeu essa anomalia. Então, assim, de certa forma, graças a Deus, porque em tempo, né? Porque a coisa tava silenciosa. E aí a questão da próstata tá justamente aí, o perigo tá aí. Quando ela se manifesta e você não... Já, talvez não dê tempo. Não dê mais tempo. Pois é, manda um abraço aqui pra minha amiga Rita Barros Pires. Se toquem, vão fazer o exame. É o que ela tá dizendo. Muito bom. Ô, Rita, por falar nisso, eu tô querendo falar com aquele cidadão, né? Seu Newton. Eu tô precisando falar com ele. Olha que recado legal, né? Facilita. Dê um toque pra ele, viu? Imagina aquele homem bruto fazendo o exame. Mas eu quero falar com ele outro assunto. Meu amigo Newton, viu? Então, aí passe essa informação, por favor, aí que eu preciso falar com uma certa urgência com o Newton. Foi até bom aqui ter visto aqui seu contato. Dado Galvão tá aqui com a gente. Muita gente que tá nos acompanhando, né? Dá pra falar mais alguns aí? É, tem um pessoal aqui. Dandan Magnatas, Cláudio Omar Sampaio. Valdemir. Sara Barreto. Luísa Pedroso, Valdemir, né? Isaac Sampaio. Omar Dias. Omar Dias em Salvador. Sempre tá nos acompanhando. Cíntia Kelly Gleishma, lá da Alemanha. Da Alemanha. Sara Santos, José Alves, Thiago Rodrigues aqui. Bom dia, sou seu fã, ele falando aqui, ó. Olha. Você falou do pastor. É, né? Meu amigo, foi colega, viu? É. Aí, tá aqui. Beleza. Boa. Thiago Rodrigues, muita gente. Pois é, mas pastor, agora vamos aqui dar um salto, porque o programa aqui ele vai rolando. Atlético, né? É, muitos assuntos. E aí, essa experiência recente que o senhor concluiu aí, esse curso de formação, que foi realizado aqui pelo Sintep, né? Da Bahia, Sindicato dos Radialistas e de outras categorias também. Curso de formação de radialista. O senhor tava lá, presidente. Isso. Vi as fotos. Uma paixão. Uma paixão, né? É, eu venho lá de Salvador, já trabalhando com rádio comunitária. Eu sei. E quando cheguei aqui em Jiquié, trabalhei também com algumas outras rádios não oficiais, né? E isso me incomodava um pouco. Eu peguei paixão pela coisa. Quem me ouve já, que me acompanha, disse, olha, você tem aptidão, você tem voz, você tem carisma pra isso. Então, faça. E aí, então, surgiu a oportunidade, rapaz, um curso intensivo, intensivão, e uma boa turma aqui de Jiquié e região, 38 pessoas. O Tatu foi o coordenador deste curso. E em oito meses nós fechamos o curso de alta qualidade. A formatura aconteceu na Câmara de Vereadores. E hoje nós estamos aqui oficialmente radialistas, né? Profissionalmente reconhecidos, sim. Sonoplastia e programador. São as três áreas que nós vamos atuar, lutando aí pra que a gente tenha um espaço em uma dessas rádios de Jiquié, fazer um programa diferenciado, né? Mesmo na condição de pastor, mas eu vou como profissional, atendendo toda a comunidade de todos os segmentos, independente se é evangélico ou não. A gente tem que ter, acima de tudo, esse profissionalismo, né, Wilson? Pois é, claro. E hoje, independentemente, companheiro, a gente falava há pouco de Eder, sempre tá aqui com a gente, companheiro de rádio há tantos anos, é pastor, mas na rádio ele é um radialista, um profissional, lógico que ele sabe, né, as coisas, mas a mesma coisa, qualquer outro, o senhor tá aí habilitado pra isso, trabalhar, né? Quem limita algumas coisas é o próprio profissional, né? Exatamente. Eu, por exemplo, me limito em algumas coisas que eu acho que não é interessante discutir, não sou, né? Não sou pastor, não sou padre, não sou nada, sou um cidadão comum, mas limito algumas coisas que eu acho que não vale a pena. Olha aqui um assunto interessante. Esse programa tem coisa. Eu tô vendo aqui uma entrevista do deputado federal, baiano, pastor Sargento Isidório, que é do Avante. Sua figura. Tem uma obra social muito importante. Aí ele diz aqui na entrevista, e ele mostra a cara, ele não tem nada aqui. Ele diz aqui, explicando o motivo de ter mudado o voto na reforma da Previdência, que foi aprovada na Câmara. No primeiro turno, ele votou a favor do texto, do governo. No entanto, mudou o posicionamento e votou contra no segundo turno. Aí na entrevista, ele quer pré-candidato a prefeito de Salvador, viu? É mesmo. E forte, porque ele tá recebendo muitos apoios. Ele diz que sofreu muitas pressões dos eleitores por ter se posicionado a favor do texto. Aí ele diz, teve aquela história de que, tirando os quatro piores pontos, poderia votar depois e foram os sete pedidos aqui do governador Rui Costa, por causa do Nordeste. Eu caí naquela história até e dei o voto no primeiro turno. Depois eu vi, palavra do Isidoro, pastor Isidoro, eu vi que quem estava se lenhando era o povo. Meus eleitores dizendo, eu não quero. Fui xingado de bicha louca, desgraçado, traidor, até de viado velho. Quando disseram viado velho, eu disse, chega. Aí também percebi que era uma enrascada e aí eu mudei meu voto. Esse Isidoro figura, é verdade? Você sabe que ele, antes de se converter ao cristianismo, ele militou, né? Sim. No mundo... Sim, ele me disse, eu fiz uma entrevista com ele. Foi. Essa agenda da polícia que está aposentado, né? Mas ele não esconde, não. Não esconde, não. E ele foi, ele viveu num mundo homossexual durante muito tempo. Muito tempo. Ô, pastor Jefferson, eu fui entrevistá-lo. Teve uma assembleia itinerante em conquista. Sim. E eu fui com um grupo de amigos aqui da rádio, que eu trabalhava, a Rádio 93, porque Euclides estava lá e convidou, a gente foi, né? Quando eu vim no aeroporto, ele desceu no avião, no antigo aeroporto de Leus, ele desceu com um botijão de gás nas costas. E aquilo me chamou a atenção porque eu via na televisão. Então, o cara com um botijão, desceu de um avião com um botijão nas costas. Na verdade, ele era literalmente... Aí eu me dirigia a ele para fazer entrevista. Ele aí ameaçou me jogar o botijão. Eu corri. Imaginado. Mas era de espuma. O botijão era de espuma. Aí, nisso, eu sentei com ele na antessala, esperando outros deputados que viriam em outro voo, e ele me contou essa história. Aí ele disse, mais ou menos assim, eu tenho isso gravado. Ele contando. Aí eu perguntei, essa conversa de homossexual, ele disse, olha, eu fui recuperado e tal. É bem difícil alguém ser. Agora, eu mesmo não gosto de andar no meio de muitos homens. Nunca eu posso ter uma... Eu não gosto de andar quando tem muitos homens. Eu vou saindo. Todo mundo na Assembleia sabe disso. Eu fico ali, toma Caio fora. Dito por ele. Então, ficou. Eu me limitei a dar risada. Que figura. E tem um trabalho social importantíssimo. Recuperação de drogados. Jesus, né? Doutor Jesus. Centro de Reperação, Doutor Jesus. Lá na BR-324. E assim, pense num trabalho que tem trazido muitas alegrias para famílias, porque chegam jovens lá destruídos. Destruídos pelas drogas e tudo gratuito. E ele tem já esse trabalho, que é uma base que fez com que ele se elegesse, né? Vereador, deputado, estadual, porque as famílias têm essa gratidão. Então, assim, não subestime não, viu? Politicamente, tem um potencial muito grande. Seu jeito peculiar de ser, né? Sua maneira, né? Isso aí é dele. É coisa dele, né? Mas, politicamente falando, ele tem uma potência muito grande a nível de se eleger. Não estou falando aqui na questão da capacidade administrativa. Sim, sim, é outra coisa. Porque ele ainda não exerceu essa questão do executivo. Ele, além do número de votos que teve, ele elegeu um filho deputado com a votação expressiva, né? Hoje, na entrevista que ele concedeu, ele falou vários assuntos, esses que eu me referi a pouco, e disse também que está feliz porque fez as pazes com Daniela Mercury. Que ele tinha dito, numa vez anterior, que Daniela Mercury, artista baiana, estava endemoniada. Mas, agora, ele disse que conversou com ela e viu uma mulher muito tranquila, digna, pacificadora. E aí, ele disse que seria importante continuar, né? Com a sua imagem e tal, com ela. E aí, fez as pazes que está feliz com isso. A questão do ser público, né, rapaz? Porque, assim, você, como agente público, você tem que ter o cuidado, né, Wilson? Você sabe que alguns colegas radialistas já se queimaram por causa da língua, né? Por causa da língua. A língua é o nosso instrumento de trabalho, mas também pode ser o nosso instrumento de condenação, né? Claro. Então, você tem que saber... Tinha um amigo nosso que dizia assim, quando tiver nesse momento, morde a língua. Você segura aquela dor ali, né? Já passa, você já esqueceu o que ia falar, né? Então, o outro assunto, me interrompi? Não. Mas o outro assunto que também toma conta do noticiário e esse programa que a gente discute o que está aí, repercute, né, o que está circulando no dia a dia, início de semana principalmente, é a questão dessas manchas de óleo, que está... Ontem eu vi um trabalho que foi feito por uma empresa que... Uma grande empresa multinacional, internacional, que ela vai fazendo um rastreamento. Existe uma possibilidade. Eles não dão como certo. Um navio grego que transportava milhões de litros de óleo. Esse navio pegou esse óleo na Venezuela por ser um dos grandes produtores, né? E passou no litoral a muitos quilômetros aqui do Brasil. E é possível que eles fiquem mudando o óleo de um... Compartimento. Aquilo automaticamente, porque tem um censuro, explicou tudo. Pode ser que vazou nessa passagem. Que um técnico, que inclusive já trabalhou nesse navio, um coronel, ele disse que... Almirante, né, parece-me. Ele disse que é meio difícil que isso aconteça. Que eles observariam. Mas, ele disse que é uma das hipóteses. Aí eles vão rastreando o mar da origem de onde começou as primeiras manchas até chegar onde está agora no sul da Bahia, aí, né? Você sabe que um navio desse, ele tem capacidade de transportar 200 mil toneladas. É, muito. O que caiu na nossa praia não chega a 3 mil toneladas. Pois é, rapaz. Então, o próprio presidente Bolsonaro falou, né? O pior está por vir. Por vir. É, porque ele disse que o que chegou às praias é uma pequena parte do que foi derramado. Derramado. O pior está por vir. Uma catástrofe muito maior, que tudo parece que foi criminosa. Palavras do presidente. Que muita gente contesta isso, mas... Contesta porque não tem provas ainda, né? É, mas... É, mas... É, mas... Primeiro disseram que foi uma sabotagem, que teria sido a Venezuela... Proposital. É, proposital. Meu Deus, não podemos pensar nisso, mas... Mas vamos deixar primeiro que todas as investigações aconteçam. O certo é que todo cuidado é pouco, agora que é um prejuízo. Não, eu acredito que a história nossa não tem um... Um prejuízo. Um acidente. Eu estava olhando a Brólios, por exemplo, que é aquele recife, né? Recife de corais. Aquilo ali encosta ali, que não tem como empanhar, que ninguém... Não tem mão. Não tem mão na praia, você diz. É, não tem mão humana, ninguém consegue arrancar daquelas pedras e tal. Situação complicada. Bem, bem, lógico que nenhuma época seria boa que isso acontecesse, mas acontece bem no momento. No momento. É, no início do verão, a época que muitas cidadezinhas, praianas, dependem do turismo. Faz um dinheiro do ano, né? A verdade é essa. É. Que eles fazem o dinheiro em dezembro, janeiro e até um pouquinho de fevereiro ali, que dura o ano e agora... Eu vi uma entrevista, por exemplo, de um turista mineiro, um cara jovem, foi pra Cururupi, ele disse que estava andando na praia. Lá em Cururupi, aquele lindéu, né? Sim. E aí, quando ele deu vontade de ir do banho, ele caiu na água e ficou lá uns 40 minutos. Quando ele saiu, os amigos dele disseram, o que é isso, rapaz? Você está todo... Manchado. Com a manchada de quando ele viu, era o... Pegou nas costas, assim, tirou algumas fotografias daqui. Queimou. O muito, ele foi atendido da unidade, o pessoal não quer deixar... O povo brasileiro é espetacular, né? Com toda dificuldade. Olha, se não é a iniciativa do povo nas praias pra recolher esse material. Verdade. Com luva ou sem luva, com habilidade, sua habilidade. Porque os órgãos de responsabilidade ficou discutindo quem vai, quem não vai, precisa... E quem é a culpa, quem é não é. E quem é a culpa. Enquanto isso, o povão tomou a iniciativa, se mobilizou e fez a limpeza. Muitas praias foram ali pelo povo. Então, esse outro óleo que está vindo aí, se é que tem mais óleo, acumulado com que ficasse na praia, é terrível. O nome do navio é o Bobolina, operado por uma empresa grega especializada no transporte de petróleo, né? É o que é o principal suspeita no momento. Não tem nada ainda comprovado, né? E já vai completar dois meses esse barulho. Rápido. É. E com toda a retirada feita, não diminuiu, porque continua chegando. Continua. É. Agora, a gente precisa de um alívio nesse país, porque estamos vivendo uma série de situações, e aqui eu não quero entrar no mérito de culpados, mas termina uma coisa e inicia a outra. Nós tivemos um problema com a Amazônia terrível de queimadas. Agora, o Pantanal já se queimou uma quantidade do espaço do estado do Rio de Janeiro. Hoje de manhã eu peguei essa notícia. Nós temos agora as praias. Então, o Brasil, ele está vivendo uma sequência de acidentes, de situações que isso traz uma tristeza muito grande. Brumadinho, o nosso ecossistema, né? É. De uma forma geral. Um prejuízo enorme. É verdade. Sem falar nas barragens que estão rachando aí e destruindo. De um tempo pra cá, a gente tem sofrido muito com isso. Vem as chuvas aí agora, depois, aí você vai... Sabe que chuva de dezembro são chuvas pesadíssimas. As cidades que sofrem isso todos os anos. É verdade. É. Terrível. É. E hoje a gente está falando, o desastre de Brumadinho foi esse ano, parece que tem mais tempo, mas foi esse ano e bombeiros ainda estão encontrando lá restos de corpos. Pra você ver, mais de duzentas e cinquenta e duas vítimas. Então, é algo terrível assim. Realmente, o Brasil não tinha... A gente não via falar de tanto desastre ambiental ainda, mas em sequência... É sequência. Dessa forma, né? Realmente, um alerta aí. Pois é, pastor Jefferson, ontem uma matéria, entre tantas que eu vi, assim, me emocionou muito, porque um fato, assim, que eu gostaria até que vocês analisassem. No dia das crianças, dia doze passado, doze de outubro, uma criança saudável, dez anos de idade, ela passeou no shopping com o primo, a esposa e tal, se divertiu, assistiu alguns filmes lá e tal, tudo normal de uma criança no shopping, né? Chegou em casa, foi dormir, mei o pizza, eles tiram o filme e foram dormir. Quando os primos estão dormindo, ela foi pra sacada do prédio e precipitou-se. Do nono andar do prédio, caiu queda livre no solo. E ontem, rapaz, quando essa menina apareceu, dizendo, eu quero voltar a correr e brincar, já andando, é algo que, né? É, emocionada, é inexplicável. Ela, normal, no nono andar, uma criança desceu do prédio, caiu, bateu lá de cima, caiu no solo. Ora, como a existência humana é algo tão subjetivo, né? Eu conheci pessoas que caíram na calçada. Na calçada. E morreram. É. Uma criança cai do nono andar. No nono andar do prédio, queda livre. E ontem, ela estava contando a história e o pai, emocionado, disse que quando eu cheguei no hospital, o que ele soube, ela estava na casa dos primos, que viu nós, já foi esperando o pior, lógico. É, claro. Quando ele chegou e falou, fulana, clara o nome dela, que ela abriu os olhos, aí ele desabou, né? Como é relativa a existência humana, né? Verdade. Por isso, isso, eu volto a te dizer, não dá pra gente padronizar as coisas. Quando se trata de ser humano, não dá pra você padronizar, olha, o que se viu pra Chico... O cara lá não gosta de... Não serve pra Francisco. É, o Francisco e o Chico vai dizer, olha... Não dá, a abordagem que se viu pra Francisco... É porque a gente usa assim, o pau que dá pra Chico, ele dirá, não, tira esse pau lá. Mas a abordagem que você fez com alguém, não vai servir pra outro, porque é uma outra história. Sim. É uma outra composição física, emocional, psicológica, é uma outra reação. Não, medicamento que cura a doença de um... Não cura a dor. Não cura mesmo a doença do outro, porque ele tem reação àquela composição. Verdade. Entendeu? E aí ele... Eu sempre, pastor, converso isso com algumas pessoas, ah, você tá sentindo tal coisa atual mesmo, mas o que ele pode estar sentindo àquela dor não é o... Não é. A mesma efeito que a causa do outro. Então, isso serve pra tudo, inclusive pra você julgar. Não se pode julgar. Mas se você vai julgar, você tem que levar em consideração o histórico de vida daquela pessoa. Por que ela agiu daquele jeito? É. O que é que ela é assim? Ah, porque todo mundo é assim. Todo mundo é muita gente. Aí a gente prefere dizer assim, ó, não era o dia da criança dela ir, né, nos deixar, mas legal é que a mão de Deus esteve ali, né? Teve, segurou. Não tem como a gente entender esse fato. E como? Ah, não foi uma casualidade, foi uma fatalidade, foi uma sorte. Ô, amigo, você pode dar o nome que você quiser. Ah, mas há uma força suprema e divina que fez com que essa criança pudesse estar aqui hoje pra contar a história e dizer, olha, meu pai, tô aqui pra continuar na minha vida. É verdade. Ela vai ter essa... Ela não vai nem lembrar, talvez. Mas marca, né? Marca. Marca essa... Porque no corpinho dela vai dar uma cicatriz, né? É, vai dar uma cicatriz. Mas muito legal. Ela vai levar pro resto da vida essa cicatriz pra saber que ela viveu essa experiência. Outros vão compartilhar detalhando como foi a situação. Nove anos de idade, ela já tem consciência, né? É verdade. Mas é algo assim impressionante. Ontem quando eu vi, eu falei, meu Deus, como tem coisas na vida que são marcantes. Essa criança tá lá uma distância, a gente não sabe quem é, mas fica marcante pra gente. E emociona. Sem dúvida. Na verdade. Agora, pastor, recentemente a gente teve a canonização de Irmã Dulce, né? E algumas pessoas colocam que ela realizou milagres. E esse é um dos motivos dela ter se tornado santa. Você acredita que os seres humanos podem... Deus pode agir através deles para realizar esses milagres assim? Rapaz, é... A gente precisa... É muito complexo. A gente precisa considerar aqui, primeiro, que tudo que aconteceu, está acontecendo a nível de Irmã Dulce, é a partir de uma perspectiva católica. E isso precisa ser uma coisa que eles têm doutrinado. E é uma cosmovisão a partir de um princípio católico. Quando você abre isso para uma cosmovisão bíblica, aí a coisa tem os seus pormenores, tem as suas considerações, suas variantes. E uma delas é que o autor de todo milagre sempre será Deus. Jamais será um ser humano. O ser humano não tem, por si só, essa capacidade e este dom. A fonte do milagre sempre será Deus. Atribui-se a ela, né? Você, em respeito à fé das pessoas, você vai querer aqui processar ninguém, mandar a Polícia Federal investigar, averiguar. E isso, se você está dizendo, é uma crença sua, é uma verdade sua, cabe a mim apenas respeitar isso. Não se pode negar o fato de que Irmã Dulce, enquanto ser humano, ela praticou e vivenciou a caridade de uma forma extraordinária. E se eu posso aqui classificar algo como um milagre, foi a capacidade de ser uma benção na vida das pessoas, enquanto ser humano. E com toda a dificuldade física que ela tinha e tal, querer fazer o bem. Eu morava lá, eu acompanhei, fui assistido lá no hospital em que ela... Sota Antônio. Sota Antônio, eu fui assistido. Então, eu não posso negar isso, porque isso é fato, né? E contra fatos não há argumento. Muito bom. Eu também concordo, e o seu comentário é muito pontual em relação a isso. Na verdade, algumas religiões, né? A católica, principalmente, entende santo, é interseção, mas as outras religiões não entendem assim. E, lógico, é mais respeito, né? Esse é o princípio básico da convivência, né? Pois é. Vamos concluir aqui com os assuntos que são destaque hoje. A STF nega pedido de Hades Corpos, que foi feito pela defesa de Gedel Veira Lima. O PC do B fez muito mistério, mas todo mundo sabia que não ia ter muita outra alternativa. A Olívia Santana é pré-candidata do Partido Comunista do Brasil em Salvador para prefeita. São alguns assuntos. O Bolsonaro já tem 90% de possibilidade de ingressar em outro partido, deixar o PSL... É, ficou insustentável. É, sustentável a situação. Se ele vai querer criar o partido bolsonariano, se for criar, não dá tempo. Não dá. Não dá, né? Para ser legalizado e tal. Não dá, né? Para ser legalizado e tal. É, de representação. É, pode cair do cavalo nessa brincadeira. Apesar de que na era da internet, amigo, isso em 24 horas... Ainda mais com a influência, né? Acho que é uma assinatura de gente. Assinatura virtual, você tem assinatura aí... Até de morto, né? Entendeu? Pois é, então tem essas... Agora, que ele vai permanecer lá, seria... Não, é... Parece que impossível. É aquela coisa que eu ouvi um dia desse falando e eu cheguei à conclusão. Não tem raiz nenhuma o PSL. Partido que nunca disse para ganho, ele encontrou o partido para ser candidato, mas não tinha relação nenhuma com os demais. O país não tinha... O partido não tinha história, não tinha... Nada, não tinha nada. O partido que era de aluguel, o partido de dono, né? Do Bivar. E assim, tudo é na vida, né? Quem cresce sem raiz, está propenso a cair. É verdade. Porque a guerra está lá dentro. O que determina a sua firmeza e o seu crescimento é o tamanho da sua raiz, né? Verdade. O Wilson Novaes não está aqui há esses anos todos à toa, né? Todo mundo tem sua... E por incrível que pareça, eu já fui presidente do PSL. É mesmo, rapaz? Eu fui. Partido de aluguel. Um cidadão alugou. Alugou assim, estava na mão dele. Ele, você não quer ser presidente do partido não, para lançar uns vereadores para compor com ele. E aí me encontrou, eu entrei na fria. Mas não me causou dano nenhum. Não fui candidato a nada, ninguém foi candidato pelo partido, mas fui meses. E os documentos estão até hoje em minha casa. Quando é um bendito dia, começa quando eu olho no papel lá. Já tinha outro presidente, nem me comunicaram. Mudou sem eu tomar conhecimento. Falei, graças a Deus. Só pedi a desfiliação. Depois que veio a história do presidente. Você pensou no poder de corrupção, no poder do coração humano, né? É. Você é um partido inexpressivo, de repente, você se torna gigante. Mas sabe o que é que acontece, pastor? E o pior de tudo era que pedia prestação de conta com zero de... Não entrava dinheiro de um, mas tinha que apresentar. Relação de não sei o que. Relação de não sei o que. Na hora que me tiraram, nada disso foi levado em conta. Tiraram assim, que substituíram. Que graças a Deus substituíram. Não pediram nada. O que eu tenho, eu tenho as contas. Se você é maldoso, se você é um camarada... Pra criar um problema, né? Já pensou? Não. Se utilizava dessa legenda... Mas foi um alívio tão bom, né? Depois que foi pra Dê. Mas tô fora, graças a Deus. É. Muito bem. Chegamos ao final, né? Chegamos ao final da sua hora. Futebol, eu vou dar hoje o crédito aí pra vocês falarem. Mas tá passando, não gosta de futebol, não gosta? Rapaz, já joguei muita bola. Foi? Ah, então. Joguei muita bola. Mais tosse pra algum time? Eu sou santista. Santista. É, sou santista. Eu gosto do estilo. Do estilo. Muito leve, aguerrido, pra cima. Da era Pelé. É, ainda sobra aquele futebol arte. Tá bom. Gostoso de se ver. Santos sempre é assim. Aquela coisa enquadrada. Santos sempre, a característica do Santos é essa, né? É, muito bom. Também sou... Tenho muita simpatia pelo Santos. Pois bem. Agora, essa semana, o futebol é com ele. Agora, na Bahia, aqui é só Vitória, viu? É Vitória, né? Eu preciso falar de baixinho, mas sim, porque a coisa tá feia, não horrorosa. Tá feia. Tá capengando. Agora, Bralho, futebol, você vai conversar daqui a pouco. Mas essa semana ficou um debate na televisão. Eu falei, será que esses caras estão sem assunto? Discutindo se o Flamengo de hoje é melhor do que o Flamengo de Zicola. É outro momento. Não tem nada a ver. Era outros jogadores, era outra tecnologia. Os adversários eram... Até a bola era diferente. Até a bola era diferente. Vou dizer mais aqui. Se Pelé estivesse jogando nos nossos dias, ele não seria o Pelé que é. O Pelé que é, justamente. Exatamente. Porque o nível de adversário hoje... Diferente. É diferente. Garrincha. Não seria. Imagina aquele Garrincha que torta... Que já tinha sempre... Os times hoje barcam bem mais. É, a fisiologia. A capacidade física, tática. Não que os de hoje sejam melhores, mas é porque o jogo é outro, né? Mudou, meu amigo. Mudou. Pastor, brigadão, viu? A gente, você vê, o senhor veio aqui pra guardar uma figura e terminou a gente fazendo o programa. Fazer um prazer. Vários assuntos. Você vai citar aí esse radialista que tá aí. Não é isso? É verdade. Um abraço a vocês. Um abraço a vocês. Obrigado ao senhor. Pastor Jefferson. Jefferson? Jefferson Silva. Silva, da igreja... Caminho da Graça. Caminho da Graça. No Jiquezinho. No Jiquezinho. Como profissional vai ficar Jefferson Silva. Jefferson Silva. No ar, Jefferson Silva. O nome é forte, viu? Rony Brian, daqui a pouco ele hoje vem? Vem, vem. Flamenguista. Tá torcendo pra quem ainda? É, agora flamenguista de vez, né? Uma fase dessa. O parceiro dele, palmeirense, tiraram a foto com a camisa do Flamengo, cê viu? Foi mesmo, rapaz. Um orgulho, rapaz. É mesmo, rapaz. Eu não sei se aquilo é vontade, porque hoje com Photoshop, né? E até... Mas mudaram. Botaram uma camisona do Flamengo nele, o boneco. E continua o mesmo. Um abraço, gente. Daqui a pouco vem um papo de boleiro aí com o Rony Brian, né? Com o Toninho de Michelino. Hoje tem convidado? Lucas deve estar pedindo por aqui. Flamenguista. É. Os psicólogos flamenguistas estão tudo empolgados, cara. Também sou flamenguista, mas estão enchendo o sábado. Bora com o carro.